E aí molecada, vamos dar uma voltinha de moto, dar uma voltinha de moto, dar uma voltinha de moto. Buenas, buenas. Tudo bom? Boa. Que honking gostoso. Boa. Você é louco, velho. Não dá para nascer nem bequilhoso, não. Vamos dar uma puxadinha ali na retona. Vale. É gostoso demais, velho. Isso é louco. Três coisas que um homem gosta na vida, velho. Primeira, moto. Segundo, comida. Terceiro, sexo, velho. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Isso eu nem subiola. Isso é louco, velho! Quem concorda comigo? As três melhores coisas na vida de um homem! Moto, comida e sexo! Isso é a vida de um homem! Não tem coisa melhor! A gente não sabe de nada da 7! Nada da puxada! Cheio de carro! Não tem coisa melhor! Até que a gente encerra o vídeo! É isso aí galera! Até o próximo vídeo! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!